O incêndio aqui nos tanques de combustíveis da empresa Ultracargo completou uma semana nesta quarta-feira. Atuam no Combate às Chamas cerca de 140 bombeiros militares, com apoio de 59 viaturas, um navio e três caminhões evocadores, que captam a água do mar utilizada no Combate às Chamas. Desde segunda-feira, dia 6, o acesso de caminhões aqui ao Porto de Santos, via a rodovia Anchieta, está restrito a caminhões com produtos perecíveis e medicamentos. Essa restrição deve seguir até sexta-feira, dia 10. Também nesta quarta-feira, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, visitou a cidade de Santos e participou da reunião de monitoramento do gabinete de crise que foi instalado para acompanhar os trabalhos de combate ao incêndio. O ministro garantiu o apoio do governo federal no Combate às Chamas. De Santos, Leonardo Meira.